Foram 81 dias com lojas completamente fechadas. Só os serviços essenciais como supermercado e farmácia podiam funcionar. Aos poucos a rotina deste shopping em Anápolis começa a voltar ao normal. Um novo decreto municipal flexibilizou as regras e permitiu a reabertura do centro de compras. Para tornar isso possível, a administração tomou várias medidas que são obrigatórias. O shopping vai abrir diariamente de meio-dia às 20 horas e aos domingos às 14 às 20 horas. O uso de máscara é obrigatório em todas as dependências do shopping para funcionários e para os clientes. Além do uso de máscara, a gente disponibilizou álcool gel em todas as dependências do shopping. Em todos os acessos está sendo feita a aferição da temperatura, a higienização das mãos com álcool gel, higienização dos calçados através dos tapetes sanitizantes e também a limitação de clientes em cada loja. Logo na entrada do shopping, os acessos mudaram. Além disso, tem funcionários checando a temperatura, o álcool em gel está à disposição e são vários os avisos pelos corredores e lojas. Os cinemas vão permanecer fechados, sem previsão de volta. A praça de alimentação pode funcionar, mas com um cenário diferente. São poucas as mesas e cadeiras. Neste restaurante, o proprietário passou as novas regras aos funcionários. Todos têm que usar máscara, o uso do álcool gel, enfim, todo o protocolo que a gente tem que seguir para retomar as atividades, o shopping ele fez uma série de protocolos para essa reabertura e nós estamos aqui preparados e aguardando o pessoal que nós estamos prontos e seguros para receber todos os clientes que quiserem vir ao shopping. Além dos shoppings, a flexibilização abrange as lojas de médio e grande portes. Bares, lanchonetes e padarias que antes não podiam, agora vão poder receber clientes até um terço da capacidade. Mas as calçadas, a área externa, por exemplo, essas não vão poder ser ocupadas. Até as atividades esportivas foram liberadas, mas sem competição. As novas medidas foram tomadas graças à situação da cidade, que está com risco leve de contaminação. Até amanhã da terça-feira, a Nápoles registrou 336 casos confirmados da Covid-19 e 5 mortes. Essa matriz de risco ainda nos permite permanecermos no cenário leve. No entanto, a gente sempre ressalva que se não cumprimos com os protocolos, se a população não entender e conscientizar a respeito do seu próprio papel, esse cenário poderá, então, mudar para um cenário moderado, no qual, então, teremos aí uma retomada do fechamento dos comércios, como no início da pandemia que a gente observou aqui no estádio.